Você já deve saber que a Fompresp lançou os perfis de investimentos. Desde 1º de janeiro deste ano, todos os participantes fazem parte de um dos 4 diferentes perfis, segundo o modelo ciclo de vida, que leva em consideração a sua faixa etária. Mas, caso você queira, é possível optar por um perfil de investimentos diferentes do ciclo de vida. Para isso, basta entrar na sala do participante e clicar em perfis de investimentos no menu lateral. Você vai ser redirecionado para a VIC, nossa consultora de previdência complementar, que vai te ajudar nesse processo. Primeiro, você vai assistir a um vídeo explicando o ciclo de vida, para você fazer a sua escolha com todas as informações necessárias. Se você quiser saber mais detalhes sobre as carteiras de investimentos, a VIC vai te ajudar também. Ela vai te perguntar se você quer se manter no perfil do ciclo de vida ou não. E, caso não queira, vai te fazer algumas perguntas para saber mais sobre suas características na hora de investir. Pelas respostas, a VIC vai apontar o perfil que mais corresponde às suas características, levando em conta a sua sensibilidade a riscos e os conhecimentos financeiros. Você poderá fazer uma simulação com esse perfil. E, caso o resultado não esteja dentro das suas expectativas, você pode escolher outro, clicando nas opções fornecidas pela VIC. Ela vai perguntar se você tem certeza da sua escolha e vai te fornecer os termos para você ler e aceitar. Após aceitar os termos, a VIC vai enviar um código de confirmação para o seu e-mail. E, após digitar esse código, a alteração estará completa. Agora, em 2020, os perfis poderão ser alterados até o dia 29 de fevereiro, por aqueles que já eram participantes até 31 de dezembro de 2019. Para aqueles que tiveram inscrição automática no final de 2019, o prazo vai do 91º dia da adesão até o último dia útil do mês subsequente. A partir de 2021, um novo perfil poderá ser escolhido por esses participantes no mês de aniversário. Ficou alguma dúvida? Acesse funpresp.com.br barra perfis. Você também pode entrar em contato com a nossa central de atendimento ou falar com a gente pelas nossas mídias sociais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.